Contagem regressiva para as provas do Enem 2015. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser aplicado nesse fim de semana. Ao todo, nessa edição, foram mais de 7 milhões e 700 mil inscritos. No sábado, os candidatos vão fazer as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, é a vez das questões de linguagens, códigos, redação e matemática. Os portões vão permanecer abertos de meio-dia a uma da tarde. E o início das provas está marcado para uma e meia. Isso pelo horário de Brasília. Já quem mora naqueles locais com outros fusos horários ou que não possuam o horário brasileiro de verão, precisa ficar atento ao horário de abertura dos portões e início das provas. Também ainda dá tempo do candidato acessar o site do Enem e imprimir o cartão de confirmação com o local da prova. Vale lembrar que o Enem é a porta de entrada para várias políticas públicas de acesso ao ensino superior, como o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, e o ProUni, Programa Universidade para Todos. De Brasília, Ana Gabriela Salles. FIES. 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 FIES.